E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho um encontro, isso mesmo, rapaziada! Então não tem como não ficar feliz quando se tem um encontro, né? Ainda mais se tratando dessa lata feia que eu tenho aqui, né? Quando eu tenho um encontro, fica felizão! E rapaziada, a alegria de feio dura pouco, porque eu tô indo num encontro, Só que mano, eu vou dar bancada hoje, eu marquei de sair com uma menina E eu falei pra ela que a gente ia dar um rolê de xijotão Eu falei pra ela que nós ia comer o xijotão ali, né? Aquela coisa linda, maravilhosa ali Pois eu conheci essa garota em um aplicativo de relacionamento E o meu nome nesse aplicativo é Marcos Só que o que ela não espera é que o Marcos vai pegar e vai encontrar com ela de bike Isso mesmo, eu vou encontrar com ela de bike, mano Eu comprei essa bike aqui, ó, esses dias aqui E mano, eu tô querendo aprontar com ela, né? Tô querendo casar com essa bicicleta E aí eu marquei de encontrar com essa menina, ela se chama Jennifer E ela não espera que eu vou encontrar com ela de bike, tá ligado? Eu pedi pro meu câmera ir até o lugar e se esconder pra filmar a hora que ela chegasse E ele acabou de ligar pra mim falando que ela chegou Ele viu já ela chegando no lugar que a gente combinou, ela já tá lá E agora o que me resta é pegar minha bike aqui, ó E ir encontrar com ela Mano, qual será que vai ser a reação dela na hora que ela vê que eu fui no encontro de bike? Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Será que ela vai me xingar? Será que ela vai me expulsar de lá? Só a gente ir lá pra fazer o teste pra realmente descobrir qual que vai ser a opinião dela Então, moleque, já vamos sair daqui de casa agora com a nossa bike Porque ela já tá lá Bikezona tá aqui no jeito XJ vai ficar em casa, não vai junto E você que é novo vai se inscrever aqui no canal Pra me trazer mais vídeos igual esse Bom, vamos sair daqui de casa agora E vamos lá encontrar com a Jennifer O nome dela é Jennifer Daqui eu já tô vendo Será que vai ser, moleque? O que será que ela vai falar pra mim? Mano, é que vem que eu cheguei de bike Mano, é que vem que eu cheguei de bike Mano, é que era muito legal Oi, Jennifer? É eu, o Marco? Tudo bem? Ei, Crila? Tudo na paz? Uhum Isso, vai cair não? Ai, meu Deus Tudo bom? Nossa, eu demorei pra chegar aqui? Sério? Nossa, desculpa, meu Que deu um problema lá pra não sair de moto lá de casa E aí eu acabei vindo de bike Nossa Você veio de bike? Você veio lá? Mas cansa, hein? Não sabia que eu andava de bike cansado desse jeito, não Coragem, não vim de bike Não, eu vim pedalando de lá que ia Nossa, deu um problema na coisa Que eu tive que vir com ela Você anda de bike? Já andou alguma vez? Já Já Meu, cansa, né? Cansa Dá pra nós ir aqui, não tem problema? Ah, não vai dar pra ir não Por quê? Ah, não vai caber mais nós aí Cabe sim, pô Cabe sim, é só sentar aqui, ó Quer ver? Faz um teste pra você ver Não, não Senta aqui, ó Não vai caber a gente aí não Hã? Não vai caber a gente aí não Pra não derrubar Não, não derruba não Te segura aqui, ó Bem certinho aqui, ó Se você quiser ficar aqui A gente tá conversando aqui Pra sair de novo não vai dar Ah, mas o que que tem? Ah, você já falou que você quer sair de XJ e tal Ah, mas é que não deu pra mim vir com a XJ Se não tinha vindo Sério, eu tentei vir com a XJ Mas não deu, meu Quer dizer, a gente tá conversando de boa aqui Pra sair Ah, mas não vai sair pra onde? Sei Fica aqui conversando é perigoso também, né? Pra assim, assim Se vem alguém Ah, vamos aqui, ó O que que tem? Não vai caber a gente aí nunca Cabe sim Hã? Vai dar não Será que não cabe? Loco, acho que cabe sim Na XJ cabia, nós dois Na XJ cabia? Não, pô Acho que não, acho que aqui cabe também Hã? A gente vai cair Vamos fazer um teste? Ah, vou teste, ué Acho que não vai cair não Mas você quer que eu faça o que? Ah, você vai buscar a sua barra da moto e tal Vamos lá comigo buscar? Na bad bike? Ah, vai ficar me esperando aqui? Ah, mas até ir lá buscar a moto e voltar, sabe? Pô, vamos aqui, ó O que que tem? Que medo é esse de andar de bike? Hã? Que medo que é esse de andar de bike? A bike é segura, pô Aqui, ó Tem freio e tudo Ah, sério que eu perdi viagem vindo de bike? Ah, tô me dando aqui Ah, achei que você não ia gostar Você me avisou, sei lá Não é, mas Não sei o que eu pensei Falei, pô Às vezes ela nem liga, sabe? Às vezes ela não tá nem aí Não dá barrigo mesmo, ô louco? Não dá Ah, mas eu vou fazer o que, gente? Quer que eu vá lá buscar a moto mesmo? Se eu for lá buscar a moto, nós sai Mas por que assim? A pista, quem dá o leite no moto, dá as esperanças Na bike não dá Mas nem se eu arrumar uma pedaleira, um negócio assim Hã? Por que? Foi louca Bikezinho aqui, ó, filé Biquezinho filé aí, pra nós ir Só você topar Ah, se você quiser, eu busque a XJ Só que, nossa, até eu voltar, né? Você espera? Mas se eu acabar demorando muito Você gosta de andar de moto? Você curte? Curte Mas o que que tem na bike, de rabo assim na bike? Não cai, sei lá Não cai, meu? Aqui, ó Fala o teste Quer sentar aqui? Pra você ver? Você vai ver, certo? Então, então multa nela pra você andar, pra você ver Não tem erro Você tem medo de andar de bike? Tô Por que? Já caiu alguma vez? Já? Mas o que que você fez? Você caiu Nossa, eu não ralei mais Nossa, deu tanto trabalho pra chegar até aqui, velho Com a bicicleta Vai fazer eu pegar e ir lá atrás de moto Pô, me ajuda aí Hã? Combinado vai sentar um rolê de moto, né? Ah, sim, mas Hoje não é pro dia andar de bike, né? Biquezinho tá aí, no jeito, ó Você fazia até umas manobras Sem fazer umas manobras Eu vou arrumar uma bike Vai, cada um de bike, então O que você acha? Prefiro a XJ Você prefere a XJ? Ah, eu também prefiro Mas não deu pra eu vir com ela Hã? Vai esperar e ir lá buscar? Ah, mas até eu ir lá Até eu ir lá eu já desisti, pô Hã? Se eu for lá e buscar a XJ, nós sai? Sim Sério? Daí... Mas daí dá até pra não ir pra outro lugar? Dá Porque eu falei de não ir tomar um sorvete, né? Você não quer ir tomar um sorvete comigo de bike? Só que se você falar buscar a moto, a gente tem que ir pra outro lugar Outro lugar Ah, não sei O que você quer tanto que eu vou lá buscar a moto Vai lá, eu não converso Pode ir lá, então? Olha Pô, mas o que tem de errado aí na bike, velho? Sabe o que é uma bike? É, porque combinado é andar de XJ, né? Eu fiquei animado pra andar de XJ Você tava animada? De nada Ah, eu também tava animado Achei que até que você topar dar um rolê de bike comigo Não vai rolar mesmo Ó, você vai fazer o seguinte, então Você me espera aqui Eu vou lá buscar E já eu volto Pode ser? Você me espera? Olha aí, olha, hein? Vai esperar mesmo? Então tá Mas se eu voltar de bike, não precisa nem voltar Que ruindade, hein? Então tá Combinado é andar de XJ Você tem razão Eu vou lá Vamos ver aí se eu me voltar Você espera aqui, né? Você vai esperar Você não vai sair daqui, você promete? Então tá, me espera aí Já eu venho aí Aham Sei Eu tô vazando Não vou voltar lá, mano Porque, ah, me busca de XJ Rapaziada Não vou, mano Não vou Eu podia até buscar a XJ E trollar essa menina Mas hoje eu vou fazer diferente Hoje, mano Você pode ter certeza Que ela vai ficar um tempão lá esperando E eu não vou voltar Não esquece de deixar o like Que vai me ajudar a grandão E você deixando o like Eu sei que vocês gostaram desses desafios E eu posso trazer muito mais Quem sabe da próxima Eu não volto de XJ, né? Buscar uma menina assim E a gente não inventa alguma coisa Pra nós trollar ela Não é verdade, rapaziada? Bom, por hoje é só Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Nois Valeu Ui Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau